Olá amiguinhos, aqui quem fala é o Gia do Cana Encanador Chapado e é com muito pesar que eu venho aqui dizer pra vocês que nesse ano de 2021 o FIFA 22 é um jogo melhor que o E-Food. Sim, pessoal, é isso aí, é isso mesmo que você ouviu, é essa afirmação e isso é uma verdade incontestável, eu diria. E é isso, cara, não tenho o que dizer, o E-Football é um desastre tão grande que o FIFA 22 conseguiu ser melhor. E não é porque o FIFA 22 tá bom, tá, galera? Não tá. Tá a mesma merda de sempre. É a mesma porra de sempre. A versão do Play 5, que é essa que vocês estão vendo aí na tela, tá? Aliás, essa gameplay não é minha, por quê? Porque a minha versão, que eu queria jogar no FIFA 22, que eu paguei o EA Access lá pra jogar no Play 4, lá pra gravar pra vocês, parou de funcionar. Não gastei em minhas 10 horas, mas já parou de funcionar. Ótimo serviço, EA. Obrigado aí, né? Vocês não deixam mais eu usar o negócio que eu paguei. Sensacional. Mas essa versão aí é do Play 5, aliás, essa gameplay tem o link aí embaixo pra ela completa com 1080p, 60fps. É que tá aí, não tá em 1080p, tá 720 só. E nem é 60fps, tá? Então vão lá ver pra ficar mais bonito. Mas mesmo essa versão aí, que é do Play 5, que tá com mais animações e tal, o gráfico tá um pouco mais bonito. É um jogo ruim ainda, cara. O FIFA é um jogo ruim. Só que o que acontece é que o PS saiu tão desastroso, o E-Football é tão desastroso, que o FIFA tá melhor. Agora, não tenho o que contestar. Eu ainda acho que a gameplay do E-Football, ela tem mais potencial. E eu ainda acho que mesmo no estado atual, ela consegue se tornar mais realista ainda do que a gameplay do FIFA 22, tá? Essa é a minha opinião. Mas a gente consegue observar até por essa gameplay que vocês vão ver, que assim, o FIFA continua com todos os problemas de sempre. Só que ele é um jogo estável. Ele é um jogo que veio pronto. Ele é um jogo que tem vários modos de jogo pra você jogar. Ele é um jogo que tem uma consistência na gameplay dele, no quesito de ela é ruim sempre. Ela não é, sabe? Não tem loucura. Você consegue se acostumar com ela. Já a gameplay do E-Football não traz isso. O jogo está quebrado. Então, eu não estou aqui, né, endorçando que você compre o FIFA 22. De jeito nenhum. Não gaste o dinheiro com essa porcaria. 300 reais, a versão mais barata. Nem pense nisso, tá? Mas a gente precisa falar a verdade quando a verdade está aí, cara. E esse ano não tem comparação, eu acho. O FIFA é um produto muito mais proveitoso do que o E-Football, mesmo o E-Football sendo de graça, entendeu? Porque, realmente, é um jogo que foi terminado. É um jogo que foi concluído. É um jogo que vem com o que ele promete, pelo menos, né, cara? Entendeu? Ele vem trazendo essas coisas. E a gameplay, se você jogar desse jeito aí, esse vídeo está com todos os sliders lá, modificados. Está com a velocidade lenta. Está para jogar contra a CPU. Sabe, está daquele jeito que o FIFA fica mais aceitável. Eu acho aceitável você jogar desse jeito aí. Um modo carreira, jogar contra os seus amigos e tal. Eu acho que você consegue se divertir jogando esse tipo de coisa no FIFA 22. Já não é algo que eu consigo falar do E-Football. Porque, primeiro, não tem os modos de jogo, tá? Não tem uma Master League, não tem nada para você fazer. Para você jogar offline é só um amistoso, rapidaço lá. O tempo acaba muito rápido contra a CPU. E, além de tudo, a gameplay está uma bosta. A CPU está completamente louca. Não sabe o que está fazendo. A inteligência artificial está horrorosa. E a gameplay está completamente quebrada. Como eu já mostrei aqui em alguns vídeos. Então, cara... É isso, cara. O FIFA venceu esse round, cara. Não tenho o que dizer. Esse combate do ano de 2021, que vai até o ano que vem, né? Vai até 2022, até... Sei lá, novembro, geralmente. Não, é... Antes, agora, setembro, né? Quando saiu os jogos novos de futebol. O FIFA venceu com tranquilidade, eu diria. Com tranquilidade. Apesar de, de novo, eu achar que o FIFA ainda é um jogo ruim, tá? É isso que eu estou dizendo. Só que o que isso prova é mais a incompetência do e-futebol do que realmente a competência da EA. A EA, a gente tem que dar o braço ao torcer e dizer que ela, pelo menos, ela sempre entrega o produto finalizado. Ela não entrega o negócio com... Como é que eu posso dizer? Com erros escachados e tal. Tem bug e tal. Mas bug acontece em todo quanto é jogo. Mas não é nada do jeito que a gente viu dessa... Essa falta de... Essa falta de atenção ao público, eu diria, de lançar um produto que não está terminado, né? A EA, pelo menos, pode forçar os caras lá a terminar o produto em cima da hora. O produto pode ser uma merda. As ideias da EA podem ser completamente zoadas. Mas ela entrega aquilo. Quem gosta do FIFA recebeu o produto que os caras gostam, entendeu? A galera que joga a FIFA está elogiando o jogo aí, né? Eles elogiam todo ano, mas eles estão elogiando o jogo. Então a gente tem que dar o braço ao torcer. E, cara, é muito triste porque já faz anos aqui, desde o FIFA 19, que eu venho dizendo que não dá. Que não dá. Que o PES é muito superior ao FIFA na gameplay, né? E esse é o primeiro ano. É o ano que era para ser o ano da revolução. Eu não consigo dizer isso, cara. Eu não consigo. Eu tenho ainda, de novo, aquela visão de que se arrumarem, que eu acho que vai levar alguns anos, essa gameplay do futebol, eles talvez consigam passar o FIFA, mas no estado que a gente recebeu, no estado do lançamento do jogo, eu acho que não tem comparação. O FIFA é um produto que realmente respeita mais o consumidor. Olha só o absurdo. Eu estou dizendo que a EA respeitou mais o consumidor do que a Konami. Olha o absurdo que está acontecendo aqui, entendeu? Então, é isso. E é muito triste. É realmente triste. Eu estou quase lágrimas escorrendo. Não tenho lágrimas porque de tão triste que eu estou, te secou. Meu coração secou pela porcaria que foi o eFootball. Não tem reação. É tão embasbacante que você não sabe como reagir. O seu corpo não entende esse sentimento que você está sentindo. Então, é um bagulho complicado, mas é isso que eu tenho que dizer, cara. De novo, não recomendo que você compre. Se você for jogar pelo EA Access ou esperar sair de graça aí, ou com um milhão de promoções que sempre saem, talvez até valha a pena, tá? Mas comprar R$300 não vale no FIFA 22. Mas não tem como eu não dizer que é um produto superior. E como eu sempre meto o pau aqui na EA e tal, venho sempre a encher o saco aqui bastante. Quando a gente precisa falar uma coisa dessa, a gente tem que fazer essa comparação todo ano. Porque dá, viu? E porque também a galera gosta. É um assunto que movimenta a nossa comunidade de jogos de futebol. Então, eu preciso dizer isso aqui e eu preciso fazer um vídeo esclarecendo isso. E deixando a minha opinião clara de que, né? Apesar de, de novo, eu vou falar isso mil vezes aqui nesse vídeo. O FIFA 22 é um jogo ruim, tá, galera? É ruim, mas ele é melhor que o eFootball. Não tem comparação. Não tem o que você dizer. Não tem como. Não tem como, realmente. E é muito triste. Eu vejo muita gente que era do PES aí, né? Que tinha canal focado em PES. Os caras estão indo pro FIFA porque não vai dar. O canal do cara é focado num jogo, num jogo que sai todo ano. E o jogo que sai todo ano sai desse jeito. O cara tem que ir pro concorrente pra tentar sobreviver. E é culpa 100% da Konami. Que faz essa cagada absurda. Que fez essa cagada absurda com um dos jogos que a galera tinha mais esperança. Que é um dos jogos que a galera tava mais hypado pra ser uma revolução dentro dos jogos de futebol. Então, é basicamente isso. Não tem muito mais o que eu dizer. Assistam aí a gameplay. Como eu falei, o FIFA desse jeito aí com os sliders e tal. Até trouxe aqui já pra vocês. Quem não viu, tem um vídeo anterior aí mostrando os sliders e tal. Como é que coloca pra você ter certinho aí e deixar o FIFA mais jogável, eu diria. Então, vai lá, assista. Procura no YouTube aí também. Tem vídeo do Rodrigo Baltar lá mostrando os sliders do Play 5. Que eu acho que são diferentes. Os sliders do Play 4, que foi o que eu trouxe. O Play 4 é a mesma coisa do PC. Então, vamos lá. Dá uma olhada. Pra quem tem o FIFA pro PC aí também, que não é a nova geração. Não se preocupe, porque daqui a pouco sai a melhor versão do FIFA, que é a versão com mods. Não é aquele negócio que a mulher coloca pra não sangrar na menstruação, tá? São mods de gameplay. Então, sai mod do jogo no PC e você consegue deixar ele muito melhor até do que a versão do Play 5, né, cara? Como a gente sabe, como o próprio PES 2021 aí, que eu recomendo que você compre na Steam. A gente tava 20 reais esses dias aí. 20 e poucos reais. Muito mais a pena do que o eFootball de graça. Vale muito mais você gastar 20 e poucos, 30 e poucos, sei lá quanto é que tá, no PES 2021, do que jogar o eFootball, que é de graça. Com certeza. E o eFootball, o eFootball, o eFootball, o eFootball, recheado de mods aí também. Eu trouxe vários vídeos aqui no canal sobre os mods pro PC do PES 2021. Então, procura aí pra você ter uma experiência de futebol realmente recompensadora, nova e que vá valer a pena de você jogar. Que você vá realmente ter uma diversão. E até pra jogar online. Se você não quer botar os mods e tal, quer só jogar online, pega o PES 2021 aí e joga online com seus amigos no manual. Procura aí o grupo do manual. Que a galera tá sempre aí nos comentários do vídeo, no Twitter e tal. A galera tá cheia de grupo pra galera jogar no manual. Que você vai ter muita diversão no PES 2021 com certeza, tá? Vai ser realmente uma experiência diferenciada aí dos jogos de futebol. Mas, era isso galera. Eu já falei demais. Era só isso que eu vim aqui. Eu vim admitir derrota. A EA ganhou esse ano. Não tenho o que dizer. Então, palmas pra EA. Hora do show, porra! Então é isso aí. Por hoje eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aí nos comentários a sua opinião. Se você acha que eu falei alguma besteira. Se você acha que faltou alguma coisa aqui pra eu falar. E não esqueça de deixar aquele monte de joinha pra ajudar a gente aqui na divulgação. Vá lá no site da Fusion pra você comprar o seu PC monstrão aí pra jogar outros jogos que não jogam de futebol. Ou talvez jogam de futebol antigos como o PES 2021. E também não esquece aí de conferir os produtos da Logitech aí, parceira, aqui do canal. Show de bola! Mas é isso aí. Se inscreve no canal. Clica no sininho. Vira membro do canal. Pra me ajudar a não falhar aqui no YouTube. Eu vou ficando por aqui. Um abraço pra todo mundo. Até lá!